Você vem conferindo ao longo dos nossos programas reportagens especiais que trazem um pouco da história dos bairros da nossa capital e curiosidades que encantam e mantêm viva a história do povo goiano. E eu te convido agora para rever comigo esta matéria que preparamos do setor Campinas, bairro tradicional e berço da cultura e da história de Goiânia. Campinas surgiu nas primeiras décadas do século XIX e no ano de 1810. Com a criação de Goiânia, o município perdeu status de cidade e foi incorporado à capital como bairro. No local, muita coisa se mantém preservada, praças, tradições religiosas e arquitetura. Com o comércio forte, concentrado nas proximidades da Avenida 24 de Outubro. Apoio. Viveiro e Floricultura Goiás. Mudas flores e plantas frutíferas. Master Borrachas desde 1996, satisfazendo clientes. Camelódromoá. Tudo o que você precisa em um só lugar. CELP Cursos de Eletrônica. Aprenda fazendo 16 anos em Goiânia. Ali Rodas, Pintura, Solda, Desempenho de Rodas e Pintura em Geral. Há telas, telas para todos os fins. Linde-se joias. Seu sonho em forma de aliança.